Senhor Deus, Pai, o Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais um dia e também declaro a nossa vida em perfeita vitória, conduzida em triunfo neste amor, nesta graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o evangelista André, ele possa estar passando esse estudo para os abençoados que vão receber esse estudo e saber que eles são também, mais que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor, que eles são amados do Senhor, que são salvos e salvos para sempre, que ninguém tira eles das mãos do Senhor. Eu te agradeço, Pai. Amém, amém, abençoada. Vamos iniciar agora mais um estudo em amor e graça, o declaramento de Cristo ativado em nós, para nos capacitarmos a entender as palavras e revelações do Senhor em Cristo. Amém? Esse é o Ministério Noticiário da Graça e Paz. Eu sou o irmão André. Esse é o estudo de 42ª parte. O título é o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação. Abençoado, esse estudo é para mostrar que nós, da graça de Deus, não somos paulinos. Exaltamos a Cristo, pois nossa base é Cristo. Paulo foi escolhido para anunciar essa base, chamada de Evangelho da Reconciliação, Evangelho do Reino, mais conhecido como Graça de Deus. Esse estudo é em resposta a um abençoado que diz que o Evangelho que não exalta Deus não é Evangelho. Abençoado, se você está me ouvindo aí, preste atenção, abençoado, nesse estudo. Preste atenção porque aqui tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Cremos que não caia uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Lemos as cartas de Paulo, não porque sermos paulinos, mas porque o Evangelho verdadeiro do Cristo está nas cartas de Paulo. O próprio Paulo diz, em Coríntios 5, 18, 19, 20 e 21, que diz, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação, a Graça de Deus. A passagem é clara, abençoado. Ele diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. O único caminho para a reconciliação é através de Cristo, pois Cristo é o que trouxe, por intermédio de Deus, o Ministério da Reconciliação aos homens, e capacitou a Shaul, o Rachali, ou Paulo de Tarso, para ser o apóstolo da Graça de Deus. Mas quem capacitou Cristo? Quem enviou Cristo? Deus. 19 diz assim, A saber que Deus estava em quem? Em Cristo. Reconciliando consigo mesmo o mundo. não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, os homens transgrediam a Deus. E Ele nos confiou o Evangelho da Reconciliação, não pelos méritos dos homens, mas pelo grandioso amor dEle por nós. Continua no 20. Dê sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortassem por meio do nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Paulo está falando aqui, para que as pessoas, Ele está rogando para que as pessoas, vocês que estão me ouvindo, as pessoas que ouvia Paulo, um tempo em que ele estava pregando isso, lá para o povo do Corinto, Ele está dizendo, rogamos, rogamos a vocês, que aceite a palavra de Cristo, que se reconciliem com Deus através de Cristo. Porque o Evangelho que é para nós vivermos hoje, é o Evangelho da Graça. Hoje estamos no tempo da Graça. Então temos que viver em Graça. Para viver em Graça, temos que seguir o Evangelho de Cristo. Estamos entendendo, abençoado? Não há separação. Deus não se separa de Jesus. Jesus não se separa do Evangelho. Uma vez que você separa Deus de Cristo, isso é transgressão. Uma vez que você separa a Graça de Cristo, é transgressão. Uma vez que você coloca Cristo na lei, é transgressão. Amém, abençoados? Estão me entendendo? Não existe a lógica de você viver na lei, servir a lei, e não se basear no Evangelho do Cristo. Não existe lógica para isso. Porque hoje estamos no tempo da Graça para viver em Graça. Porque só a Graça nos reconcilia com Deus. Para isso temos que servir a Cristo, viver em Cristo, viver para Cristo. Porque fazendo isto, estamos fazendo para Deus. Somos embaixadores, anunciadores, cartas de Cristo, escolhidos para anunciar o Evangelho da reconciliação aos povos. Paulo diz, rogamos que nós, que nós reconcilieis com Deus. Ele estava falando daquele povo naquela época. vamos reconciliar com Deus, vamos reconciliar com Deus, povo. Vamos parar de falar, ser religiosa. Vamos parar de ouvir pessoas que não se baseiam na palavra. Mas criam livros, que falam até coisas bonitas nesses livros. mas não é a palavra de Deus, não é o ensinamento de Deus. Mas você não pode se basear sua vida nessas coisas, a não ser no Evangelho de Cristo, que vem de Deus. Porque só o Evangelho nos reconcilia. Está bem, amados? E Paulo de Tarso, várias vezes, ele diz, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E isso se dá por meio do Evangelho da reconciliação. Que Cristo nos ortogou por meio de quem? Do apóstolo Paulo. Do apóstolo Shaul, a Xalia. O apóstolo Paulo tem muita importância nesse ministério. Cristo, muito mais ainda que Cristo o escolheu. Mas o autor desse beneplácito é Deus. Tudo é por meio de Deus. E tudo é para Deus. Amém? Nós, da graça de Deus, não amamos mais Paulo do que Cristo. E não amamos mais Cristo do que Deus. Deus é o Criador de tudo. Amém? Não há essa separação. Então, abençoado, se você está me ouvindo, saiba que aqui, na graça de Deus, servimos unicamente a Cristo. Lemos as cartas de Paulo porque o evangelho do Cristo está na carta de Paulo. Eles não estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses não são evangelhos. O evangelho está nas cartas de Paulo. Então, o nosso trabalho na graça é mostrar as pessoas que ainda estão tentando servir a lei, cristão, judeu, qualquer um, né? Mostrar para eles que Cristo é para todos e que o evangelho de Cristo não é reservado apenas a um povo da graça de Deus. Não, para todos. É para todos e para todas as nações. Para isso, Cristo nasceu. Para isso, nós, da graça de Deus, recebemos esse conhecimento. E Cristo estava atrapalhando o caminho deles, né? Cristo estava pondo em risco, né? Os doutores da lei, alguns príncipes, alguns reis, né? Estava botando em perigo a vida deles. Como nós, da graça hoje, colocamos da lei em perigo, rugindo como leão a fim de nos devorar. Porque nós, na verdade, atrapalhamos o ganha-pão deles. Em João 2, 19, que diz assim, destruirei esse templo e em três dias eu o reconstruirei. Não que Jesus tinha a vontade de construir um templo, mas esse templo somos nós. Ele disse que três dias ele reconstruiria. Três dias, pois ele foi crucificado na sexta-feira, logo veio o sabate, o sábado, que começa na sexta, à tarde, e vai até ao sábado, à tarde, no mesmo horário. E no domingo ele ressuscitou. Não é? Crucificaram aí na sexta, tiraram aí da cruz antes de iniciar o sabate. Começou o sabate, passou sexta, passou sábado, não podiam mexer no corpo. No domingo, quando as mulheres foram lá, Maria Madalena, Maria mãe dele, e foram lá para preparar o corpo, que ia transportar o corpo para outro local, da pasteia de José de Arimatea, né? Chegaram lá, ele já não estava mais, e os anjos dizem que estavam lá, falaram para as mulheres, o que procura entre os mortos aquele que vive, porque ele já tinha ressuscitado, aparecendo a mais de 500 pessoas, testemunhas, né, dele, principalmente para os apóstolos, e depois subiu ao pai. Seis anos depois, Paulo de Tars recebe o Ministério da Reconciliação, no encontro com Cristo glorificado, já glorificado, na história de Damasco, 34 anos depois, no ano de 70, o Cristo glorificado, no ano da apostasia, quando o homem da iniquidade, o filho da perdição, como é disse em Tessalonicense, Tito, filho de Vaspasiano, fez o cerco a Jerusalém, invade o templo, se assenta no trono de Deus e se faz de Deus, ata fogo e destrói o templo, então ali, naquele momento, fisicamente, é abolida a lei, tá, em segundo Tessalonicense, 2, 3, 4, 3, diz assim, não deixe que ninguém vos engane, de modo algum, antes daquele dia, virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, antes de que dia? Da volta, da segunda volta do Cristo, 4, se opõe e se exalta acima de tudo, diz que o homem é filho da perdição, ele vai se, vai se opor e se exaltar, exaltar acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ele vai se exaltar contra tudo que, né, todos os objetos do templo que serviam para, né, adorar são a Deus, ele ia se opor sobre aquilo tudo, ia quebrar aquilo tudo, ia botar fogo naquilo tudo, ia destruir aquilo tudo, chegando a se assentar no santuário de Deus, se assentar no templo de Deus, proclamando ele mesmo Deus, esse é o sinal da segunda vinda, abençoados, que já aconteceu no ano 70, na destruição do templo, não negligenciem a palavra da verdade, abençoados, apegue com firmeza as verdades ouvidas e serve a graça, se reconcilie com Deus e seu machia Cristo, o Cristo glorificado, tudo já passou, as coisas velhas se fez novo, abençoados, amém? Então, toda a graça é de Deus, toda a graça é para Deus, a graça recebida de Deus, anunciada a Cristo, enviado por quem? por Deus, que escolheu quem passeu o apóstolo da graça para ensinarmos a nós, gentios, Paulo de Tarso, se não fosse Paulo de Tarso, o Cristo ia escolher outra pessoa, mas essa graça ia chegar para nós, gentios, porque Deus não faz partido, não faz acepções de pessoas, a graça é para todos, todos, judeus e gentios, o que é gentio? A palavra gentio é goem, é estrangeiros, todos que não é judeu são estrangeiros, então a graça são para todos estrangeiros, amém? São para todos abençoados, fico por aqui, agora vou dar algumas saudações em graça, amém? para encerrarmos esse nosso estudo de hoje, e a nossa saudação hoje, em graça, a nossa saudação em graça hoje, vai para minha irmã Jéssica Tique, e a todos abençoados, de Moçambique, graças e paz abençoados, Luciano Santos, e de todos abençoados de Itabuna, graças e paz abençoados, meu irmão Jovenil Viana, e a todos abençoados de Curitiba, minha irmã Graciele Ferreira, e meu irmão Adriano Ferreira, e a todos abençoados de Viamão, Porto Alegre, Eliette Pontes, e a todos abençoados de Alicante, Espanha, Flávia Coutinho, de Bragança, Paulista, William Vargas, de Osasco, e a todos abençoados de São Paulo, graças e paz abençoados, graças e paz, e com o Evangelho da Reconciliação em Cristo, glorificado o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito em nós, permaneça até a eternidade, assim seja, muito obrigado meu Senhor, obrigado a todos vocês, abençoados, meus irmãos amados, permaneça na graça de Deus, fiquem firme, e até a próxima. Assim seja.